Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal You in the Design, meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje eu vim trazer uma novidade sobre o plugin chamado Anima. O Anima vem crescendo ano a ano e já está disponível hoje para Adobe XD, para Figma e também para Sketch. E eles estão lançando uma versão 4.0 que realmente vem com uma atualização bem significativa e eu vim trazer esse vídeo para mostrar um pouco dessas novidades. E esse vídeo é um teaser, na verdade um spoiler antes do lançamento. O lançamento oficial do Anima 4.0 vai ser feito no dia 27 de outubro, então faltam poucos dias aí. Eu quis trazer esse vídeo em primeira mão para você já ficar sabendo sobre essa novidade, já poder acompanhar desde o começo. Então vamos lá, eu estou aqui no site do Anima 4.0, então vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você se cadastrar se você quiser participar do evento de lançamento oficial. E qual que é a grande novidade que o plugin Anima ele está trazendo na sua versão 4.0? A novidade é que você vai poder desenhar os seus componentes, normalmente como você já faz no Sketch, no Figma, no Adobe XD, e convertê-los em React Components. E sim, o código React é gerado a partir do seu design no Sketch, no Figma e no XD. Sensacional, né? Eu já gosto muito do Anima, já trouxe alguns tutoriais aqui mostrando na prática como utilizar o Anima no Sketch, já mostrei também no Figma. E logo que depois que lançar no dia 27, alguns dias depois, provavelmente, vou trazer um vídeo mão na massa mostrando realmente como funciona tudo isso. Mas eu já testei, eu já tenho acesso à ferramenta e realmente é muito interessante. E isso realmente, como eles estão anunciando aí, é game changing, né? E eu vou mostrar mais um pouco dos detalhes que eu posso mostrar enquanto ainda não está lançado oficialmente. E logicamente, depois que o lançamento oficial for realizado, vou trazer a mão na massa nessa ferramenta e mostrar todos os detalhes para vocês, tá? Por enquanto, apenas um spoiler aí, um teaser sobre esse lançamento. Vamos aqui para o site aqui, eu tenho um vídeo bem bacana que eles fizeram. Ah, eles fizeram uma landing page, também vou deixar o link para você acessar essa landing page e se cadastrar, tá? No lançamento. Então, você pode ter o acesso antecipado aí e também receber o acesso quando lançar. Então, eu vou deixar esse link aqui para você acessar. Inclusive, essa página aqui, acredito que foi feita utilizando o Anima, né? Como já é possível hoje converter os seus layouts de Sketch, Figma, XD para HTML, né? Irresponsivo, tá? E com algumas funcionalidades de tipo cadastro de e-mail, inputs dinâmicos realmente que funcionam, enviam e captam os dados dos usuários. Tudo isso só com Sketch e Anima, você não precisa codar nada. Isso já é possível e agora vai ser possível ainda mais, né? Funcionalidades, mais coisas com a exportação desses componentes em código React. Então, eu acho que isso é só a ponta do iceberg e eles estão realmente indo nessa direção, entrando também um pouco no universo de no-code. Então, é muito interessante ver essas evoluções, então é legal você se cadastrar. Outra coisa também que eles estão trazendo de novidade nessa versão 4.0 é que eles fizeram um rebranding, né? Eles fizeram uma nova marca e uma nova identidade visual aqui, então você já pode ver no site. Inclusive, tá bem bacana, eu gostei bastante dessa nova identidade. Então, realmente, eles estão mudando bastante, estão trazendo várias coisas novas aí. Vamos assistir também aqui um vídeo teaser deles aqui, que é bem bacana, olha só. Tchau, tchau, tchau. Show de bola, então, né? Olha só essa novidade aí do Anima, então falta pouquinho aí, já tá chegando o lançamento oficial e você tá sabendo agora em primeira mão e espero que você possa testar, possa fazer aí a sua avaliação também, ver como funciona e logo mais vai ter um vídeo aqui no canal pra você ver realmente na mão na massa, na prática, como funciona, tá? Então, eu quis trazer essa novidade e se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Bom, então, te vejo aí nos próximos vídeos, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.